Mais uma vez, juntos, para o nosso estudo em grupo, estamos lendo no Mundo Maior, André Luiz e Chico Xavier, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje, o capítulo 5, O Poder do Amor. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me tensiosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente, Felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infondunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu a Fábio e absorveu. Não atingiríamos o fim sem passar pelo princípio. A gente não aprendeu isso já? Ó, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe perissem fundo à modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou. Sábio, divino Senhor, que ainda estou à grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou. Estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Atíssimo. Espero que os amigos se mantenham a postos, efetuando a maior porção do serviço, porque quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. O que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia-lhe elevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece em que, por alguns minutos, se concentrou, saturava-se de sublime poder. Porquanto, em breve, suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos, a fluírem dos mananciais invisíveis envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Escoados, alguns momentos, circundava-a, refugente-á-lo, cuja santidade sentia e deveria respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos, influíam radiações de frouxa e suave luz, que não lhe terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se for a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me posternei tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos atingiu, quiçá, por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo, e notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiam-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à aquietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam o silêncio, angustiosa perquisição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino, que era adotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável, passaram a ver-nos com indescritível assombro. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma do conhecimento adquirido, cuidavam fosse visitados por excelsa mãe de Jesus. Definiu o ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto. Qual se o bendito favor, naquela hora, não lhe fosse a ele mesmo concedido? Mãe dos céus! Clamou o companheiro obstalizado, chorando convulsivamente, Como vos ignais de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, senhora. Havia uma sinceridade imensa, aliada a imensa dor, daquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana cercou-se dele de olhos faiscante e úmido. Tentou-se o erguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postusa genoflexa. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo. Pedro, filho meu, não sou quem julgas. No transporte, deviva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espécie o veu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou. Sei disso. Decorridos alguns instantes, em que dividia o carinhoso olhar entre interlocutor e verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera que o pai, o suprema doador de vida, faz muito tempo as perpetrar o homicídio, presumindo liquidar escabrosos débitos a jogos de sangue? Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta. Caim, que fizesse a teu irmão? Tens vivido o desarvorado e desditoso de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo qual o mal jamais se coadunará com o bem, e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo-o qual o pesado fardo. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo-te próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho, atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste a culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Preferiste a corrida louca, após as sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar aos tribunais íntimos, onde o poder espiritual te exprobrava o condenado por esse procedimento. Mas nunca é tarde para elevar o coração e curvar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximaste da loucura. De alma confundida no corpo, em desordem, apelaste para a misericórdia divina. E aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não te ergue para custigar-te o espírito, já desse mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para atirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira das cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramos-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos, abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também a sombra recôncavo dos vales do assassino, da injustiça e da morte. Entretanto, destacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude, faz novo compromisso perante a divina justiça. Passada a longa pausa, Cipriano abriu os braços maternos e acrescentou, Levanta-te e venha a mim, sou tua mãe espiritual em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se com o menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou, Merecerei tamanha graça? Como não, filho meu? O pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamos-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, aconchegou o coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circundantes, que não nós, diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente após longa e cruciante separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente, Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se que eu alivio através do semblante feliz. Cipriano animou o bondós e explicou, É imprescindível a quietezamente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura, voltei a calderar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha as abundantes a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz, apenas perceptível. Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se lhe fora um filho doente. O perseguidor aguardou o hereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-o quase, e falou humilde, — Que fazes tu, Camilo? Cerrado a comisseração, o Agós, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. — Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? — Odiar? tornou Cipriana sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento só em ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos. Provocando horror e compaixão, quantos se valem deste título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de ir reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade. Valeste dela para semear a própria senda. Ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido da ilusão da mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente, que aparentava ser, não encontrasse no espírito mínima resta de piedade fraternal para desculpá-lo. Há vinte anos, instilas em torno de ti a peçonha da víbora na postura de famulento chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferiste o punhal da vingança, embriando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás aljomado pela justiça de Deus? Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobrilha o rosto e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador pedindo-lhe com humildade. Caldeiraram, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos roubos. Meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim, o temperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas é pesado de carregar. Conduzamos-nos nós, ambos. Dando-lhe nossos braços, caldeiraram a direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia, compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia deixava-se levar sem protesto. Colocamos-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos penetrávamos confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricotava junto de dois filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, Onde está Neneco? Voltou ao serviço. E Celta? No colégio. E Marquinhos? Também. Eu queria todo mundo aqui em casa. Pra que? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aplito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade. Estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou o inteligente olhar sobre a criança e acentuou-o. Vá distrair-se, Guilherme. Vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro das primeiras letras, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença, enquanto a senhora súbito abandonava o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhávamos a cena, comovidos, quando Cipriana, se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos, efetivamente, nosso amigo. Subtraiu-te a vida física no outro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino, devotado à prece, não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que Pedro Criminoso instituiu para criar o Pedro Renovado. Aqui trabalha ele, exaustivamente, para retificar-se perante a lei, compreendendo a responsabilidade terrível, assumida com um golpe que te aplicou sem reflexão. Meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, destruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos do corpo terrestre, revela evidentes sinais de decretude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível para erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou o devotado à mulher no instituto do casamento, deu refugio a cinco filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado ao conceito que possamos consentir nos outros, nem sempre corresponde à realidade. Não obstante, todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disso, tem o seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de cinco filhos agradecidos. Quanto a ti, que fizeste, faz precisamente vinte anos que não abrigas outro propósito senão o de extermínio. O desforço detestável tem sido um objeto exclusivo de seus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? A benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário a laia de juízo reconhecível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude da serpe venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor Todo-Misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e redimir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos, regenerados em peregrinação aos círculos maiores. É importante aqui, eu deveria ter tingido de amarelo essa parte. Eles também um dia faliram, eles também cometeram erros desse mesmo nível e se recuperaram. Então, eles têm moral, eles têm autoridade para dizer que é possível sair dessa condição. Não é? Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor Dante Esfrio impassível prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou quero ser bom e todavia sofro com frange-me atrozes, padecimentos. Se Deus é compassível, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços a explodirem e na alma torturada feriam em fundo o coração. Como não chorar também ali ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro entrelaçados no crime e no resgate. Não representavam todos nós os seres humanos falíveis? Todos nós cometemos esses erros. Cipriana Tolerante e Maternal não personificava a compaixão divina sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor? Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou. Quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? indagas a razão por que permitiu o senhor atravessar-se tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o comperem a cozer o delicado vaso em calor ardente ou em querido o artista os propósitos que o levaram a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta, o martírio é problema de origem divina. Tentando sorvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou a precipitar-se em abismo tenebroso? Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acende a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio. Chora, desabava-te, o pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos, seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contentores aconchegados ao peito, qual se lhes for a mãe comum. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao avós de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não pode servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu e o Senhor nos retomou. Meus dois rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. Minhas duas filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escaneceram as minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me também, empolgando por visível horror. Desprezavam-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desgastavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, rebustecia dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida, triunfante. Concedera-me ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, serão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada aos quais se tem de mil modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Foi então uma vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso o feixe de luz que lhe atravessava o coração com o venáculo de luar cristalino. O infeliz genuflexo agora beijava-lhe a destra num transporte comovente de gratidão, rociando-lhe de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falarias dessa maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Como acontecerá, Pedro também gritou, Mãe do céu, libertar-me de minhas próprias paixões, desfechar-me aos algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações, quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo e num triunfante sorriso de ternura materna, alançou o ex-perseguidor murmurando, abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Quero que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos as palavras gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou-o ao meu orientador. Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite. Em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total, a filhinha. Retirou-se a mensageira conduzindo-o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me delvava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou, o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus, que assistem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração como nasce o amor universal. Despunhamos-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde quando a dona da casa somou a sala em traje de sair e disse aos meninos, preparem-se filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito dispensando-lhe cuidados possíveis. Em breve despertava a sorrir. Melhorado, quase feliz, chamou a enfermeira demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo refletia ele, espungia-lhe de negrores da cabeça como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrido uma hora, a esposa e os filhinhos penetraram no aposento partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro chorando de júbilo que tiveram um sonho iluminativo. Asegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo-o, verter o pioso pranto de alegria e de reconhecimento. Guilherme, o pequenino cheio de fé viva, tomou a destra paterna osculando-lhe com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora. Compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Muito lindo o capítulo, não é verdade? Agora eu me pergunto, como são os processos de desobsessão nas casas espíritas? Se parece com isso que nós vimos aqui? É assim? ou é um um segmento de culpas? De acusações? Repreensões? Nós precisamos aprender muito, muito mesmo. Vamos ver o que a gente pode observar nesse capítulo? Na minha pouca capacidade. Vamos lá. As preces longas e monótonas não são melhores que as curtas e sinceras. Cipriana demonstrou a prece em que por alguns minutos se concentrou saturava-se de suplime poder. Não é a quantidade de palavras. É o sentimento que se põe em algumas delas. Às vezes, nem precisa palavra, basta o sentimento. Sejamos mais objetivos. A espiritualidade não nos atende pela quantidade de palavras. e sim pela qualidade da emoção e sinceridade das palavras que nem mesmo precisam ser ditas, mas sentidas. A oração singela de Cipriana, plena de vibrações amorosas, inundou o espaço com luz confortadora e foi capaz de alterar positivamente as condições dos pacientes. O poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Quando Cipriana os tocou, certamente doando o magnetismo, ambos puderam ver os emissários que se dedicavam à melhoria deles. e mais uma vez somos informados que vemos segundo nossa bagagem pessoal, nossas referências, o que nem sempre é a realidade. Cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimento adquirido, cuidaram, fossem visitados pela excelsa mãe de Jesus. É muito comum isso em várias aparições. Aparece uma mulher iluminada, já um monte de gente julga que é a mãe santíssima. Não necessariamente. Pode ser apenas um espírito mentor iluminado que vem ali para dar um recado. Cipriana descreve a Pedro todo o drama que provocou e mostra as ações que mudaram a questão. Cedeste a enfermidade e aproximaste da loucura de alma confundida e corpo em desordem. Apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Ele teve que chegar ao fundo com a doença e então clamou por misericórdia e foi atendido, mas não para retirar dele o sofrimento. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Cipriana o atende com carinho e aponta o caminho que todos já percorremos no passado. Muitos de nós em outro tempo penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, destacamos no caminho, regeneramos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos para a nossa imprudência e cultivando o perdão e a humildade aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Nós precisamos entender. A gente acha que nós somos maravilhosos, que nós não temos esse passado. Todos temos, porque todos viemos da animalidade. Pode ter sido há muitos e muitos séculos atrás, mas nós passamos por essas situações. não podemos atirar pedra alguma. Não foi isso que Jesus disse? Quem for isento de culpa, que atire a primeira pedra. Camilo justifica seu ódio ao que Cipriana esclarece. A condição de vítima não te confere santidade. Certamente, Camilo poderia ter negado os valores a Pedro sem desencadear tanta fúria. não vamos nem pensar nos crimes que ele pode ter feito lá no passado. Ele poderia ter conversado com o filho anotivo de uma forma a explicar a situação de uma forma mais branda, mas partiram os dois para a briga. Sete, preciosa informação temos nessa afirmativa de Caldeiraro. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e as intenções criminosas é pesado de carregar quando usamos o nós ambos. O peso deles era diferente segundo o estado mental e vibracional que mantém. Qual é o nosso peso perispiritual? E eu ainda completo aqui. Depois que ele reconsiderou e abrandou, ela conseguiu carregá-lo. ou seja, esse peso dele mudou instantaneamente assim que ele mudou de pensar. Não é? Camilo, diz uma verdade importante. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Porque palavras são palavras, a gente lê em qualquer papel, são só palavras. Agora, o sentimento, o magnetismo que a gente impõe nas palavras, esse faz a diferença. Não importam as palavras, mas as emoções verdadeiras, vibrando em favor do próximo. Esse capítulo foi muito bonito, deixou de ser tão técnico quanto os anteriores, que relacionava com a fisiologia do cérebro, seja encarnado ou desencarnado. então nós tivemos aqui os exemplos das situações acomodadas no cérebro. Certo? Então, aquele ensinamento mais árduo vai nos servir a partir de agora. Um abraço muito grande a todos. Eu aguardo a comunicação de vocês, os comentários, as opiniões, de tudo o mais. Um abraço, até o nosso próximo capítulo. Um abraço,